Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Você assistiu ao filme O Livro de Eli, filme de 2010 estrelado por Denzel Washington? Pois é, não é sobre esse filme que eu quero falar. Eu quero falar sobre o livro de Janot, ou tudo que envolve o lançamento desse livro, e claro, a infeliz declaração do ex-procurador Rodrigo Janot. Olha, na minha adolescência ainda eu li um livro intitulado O Que Devemos Saber Sobre Direito Penal. É uma autora, eu não lembro o nome, tem muitos anos que eu li, não lembro o nome da autora, eu já procurei aqui no Google, não encontrei, mas enfim. Fato é que eu li nesse livro que mesmo que uma pessoa declare que vai praticar um ilícito, isso não configura crime, tá bem? O site Metropolis, metropolis.com, ele traz essa explicação, tá bem? Acerca da declaração do Janot, uma declaração que muitos consideram impensada, mas eu não considero uma declaração impensada. Eu acho que o Janot, ele está com isso, ou tenta com isso, tá? Objetivou com a sua declaração turbinar a venda aí, ou as vendas do seu livro, né? Do seu livro. Então vamos ver aqui o que diz alguns juristas sobre a revelação de Janot sobre Gilmar, tá bem? Então os juristas, eles dizem, volto a dizer, em uma matéria aqui do site Metropolis, eles dizem que o que Janot disse, o que Janot declarou acerca da sua intenção contra a vida do Gilmar Mendes, não configura, tá? Não configura, a declaração dele não configura crime. Então vamos lá. Apesar de ter revelado que entrou armado no prédio do Supremo Tribunal Federal, STF, com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não corre o risco de ser punido criminalmente. Então está aí, né? Ele sabia disso? Claro que ele sabia. Ele não fez uma declaração simplesmente sem saber que não corria risco de ser incriminado por isso, tá? Por suas declarações. Mas aqui continua, né? A matéria continua dizendo. Planejar e preparar. Planejar, olha só, e preparar. Um crime não é crime, afirma os juristas ouvidos pelo Metrópolis. Como eu disse, desde a minha adolescência que eu sei disso. Após ter lido esse livro, o que devemos saber sobre direito penal. Elijanot, como profissional do direito, sabe que não pode ser responsabilizado. Por isso, confessa assim, afirma o jurista Romualdo Sanches Calvo Filho, especialista em tribunal do júri pela Academia Paulista de Direito Criminal. Abre aspas. O Código Penal prevê que o crime tem os atos preparatórios, executórios e a consumação. Como não passou do pensamento, Janot não pode ser responsabilizado. Se ele tivesse sacado a arma e atirado, ainda que não acertasse, seria enquadrado em tentativa de homicídio. Mas isso não ocorreu. Fecha aspas. Completa aí o jurista Romualdo Sanches Calvo Filho. Então é isso, pessoal. É. O que o Janot declarou, o Rodrigo Janot declarou, não o incrimina. Tá? Ele não está aí, não é passivo de punição. Uma pessoa pode até intentar executar alguém, praticar um ilícito, pode até confessar. Até que vai fazer. Não é nem que pretendia fazer. Até que ia fazer. Por exemplo, se o Rodrigo Janot tivesse dito, olha, eu estou pensando em ir até o STF e atentar contra a vida do Gilmar Mendes. Eu estou me preparando para isso. Isso não constitui crime, né? É preciso que ele, de fato, fosse lá. E aí começasse o processo, todo o processo, todas as etapas, até a execução. E até a execução, muita coisa pode acontecer. Como eu li nesse livro que eu citei. Por exemplo, a pessoa pode, no momento da execução, desistir. Foi o que Janot falou. Olha, eu ia fazer, mas a mão... O dedo endureceu. Depois tentei com a outra mão, não consegui. Esse tipo de coisa. Aí fica a pergunta. Será que a declaração do Rodrigo Janot, sabendo ele que não poderia ser incriminado, não foi, não é tão somente para turbinar as vendas do seu livro, o nada além de tudo? Fica aí a questão. Esse livro de Janot, de qualquer forma, já está tendo uma publicidade muito grande. Despertou a curiosidade de muita gente. Um livro que estava aí, digamos assim, no anonimato. Um livro que praticamente ia ser aí uma, digamos, uma vendagem pífia, insignificante. Mas acabou, o Janot com as suas declarações, ou a sua declaração, acabou jogando holofotes em cima do livro e despertando a curiosidade das pessoas. E muita gente vai correr para comprar o livro, obviamente. Mas é isso. A questão, na sociedade em que vivemos, tem aquelas pessoas que se utilizam justamente ou de declarações para que seja chamada a atenção, e muitas vezes são ações lícitas, são ações lícitas, ou também entra aí de carona na ideologia de alguém, como o caso aí, que eu vou tratar em outro vídeo, de algumas personagens ou personalidades que pegam, por exemplo, a causa LGBT e suspende a bandeira tão somente com a finalidade de ganhar dinheiro. A exemplo aí da Aguita, a exemplo da Cláudia Leite, a exemplo da Daniela Mercury e outros que visando tão somente o lucro, inclusive fácil, muitos o lucro fácil, a riqueza, eles levantam bandeiras que nem eles acreditam, a verdade é essa. Mas voltando aqui ao assunto, o tema desse vídeo, o Janot fez uma declaração, obviamente uma declaração infeliz, independentemente dele ser incriminado ou não, trouxe consequências negativas, inclusive para ele mesmo, mas quem sabe ele já está preparado para tudo isso, já aguardando as consequências, ele não é burro, ele é um homem inteligente, e ele já está aguardando aí toda a repercussão, tudo que vem sobre ele e já sabe como é que vai sair, já tem a solução. É aquela coisa do vírus que se cria em laboratório e se cria a vacina simultaneamente, solta-se o vírus e depois vende-se a vacina. É mais ou menos aí fazendo analogia dessa forma que funciona, tá bem? Mas pessoal, vou voltar aqui no canal, tá com mais informações acerca desse caso aí bizarro da declaração do Janot, que eu acredito que foi premeditado, foi pensado, foi analisado, eu acredito que é assim um golpe de marketing para a venda do livro e que Janot vai sair pela tangente, enfim, agora, há consequências? Há. Há consequências, sim. Talvez não de forma direta a atingir Janot de forma direta, tá? Mas outras coisas aí estão no contexto e pode acontecer por conta dessa declaração, inclusive infeliz, do Rodrigo Janot, tá bem? Então pessoal, olha, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua inscrição aqui no canal O Vôo da Coruja, tá bem? Se você não é inscrito, não é inscrita, eu peço, faça a sua inscrição, faça parte dessa grande família que é o canal O Vôo da Coruja, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Vôo da Coruja, 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 Obrigado.